Remédio para memória, qual o melhor? Existe algum remédio que vai melhorar a minha atividade para prova, para concurso, para estudar, ou até para faculdade, né? Pessoal, essa é uma das perguntas mais comuns no consultório de Neurologia. As pessoas perguntam, eu como neurocirurgião, é muito comum pacientes, tem um paciente que eu operei, que eu estou acompanhando, eles perguntam isso. E eu vou explicar de uma vez por todas para vocês entenderem. Tem gente que pergunta assim, ah, se eu tomar um remédio, gente jovem, de Alzheimer, que serve para memória, será que não vai melhorar? Ah, se eu usar Ritalina, se eu usar Vemvance, e eu vou explicar de uma vez por todas para vocês entenderem. O que acontece? A maioria das drogas desenvolvidas na medicina, elas são desenvolvidas para doenças. Então vamos ao exemplo clássico, que mais as perguntas aqui para concurso, para estudar, para melhorar a memória, que é a Ritalina ou Vemvance. Em primeiro lugar, para você ter ideia da relevância dessa medicação e também a preocupação com ela, é um remédio que é controlado, é um remédio de tarde a preta, é um remédio que você tem que ter uma receita específica do médico. Lembrando, toda vez que os órgãos responsáveis pela fiscalização colocam esses remédios controlados, tem um motivo. É porque é um risco de você ter uma tolerância e você criar dependência para o remédio. Então imagina você que está saudável, não tem problema nenhum de saúde, está querendo estudar para o concurso, começa a tomar um remédio que o próprio órgão de saúde está dizendo que é um remédio que pode criar dependência e tolerância. Então é um remédio que sem dúvida nenhuma ajuda a concentração. Por isso que muita gente utiliza ele, né? Fato é, eu falo, todas as drogas são assim, né? Se elas funcionam, se as pessoas ficam falando sobre elas, é porque tem uma lógica dela gerar algum tipo de benefício, né? Só que muitas vezes esse benefício no curto prazo não justifica o risco no longo prazo, né? Então imagina um remédio que pode criar tolerância, criar dependência, mesmo que melhore o seu rendimento da sua concentração, ele pode gerar uma série de consequências. Além de tudo, como tudo na ciência, não existem estudos específicos comprovando esse fato, né? Então tem drogas, você sabe como ele funciona, faz até um sentido ela melhorar a capacidade de concentração de pessoas que não têm algum tipo de doença, mas você tem a preocupação de não ter estudos específicos e é um remédio que tem sempre o risco, com esses remédios todos que saia preta, de dependência e tolerância. Então não utilize esses remédios para fingir o concurso, para estudar nada disso, que pode trazer um prejuízo para você, né? Segundo aspecto, às vezes os remédios de Alzheimer. Por que as pessoas perguntam isso? Porque a lógica desses remédios, né, realmente é da relação dele com melhora da memória ou dos sintomas de pacientes com doença de Alzheimer. Mas não existe nenhum estudo científico comprovando a otimização justamente da memória ou da concentração de pessoas que não têm algum tipo de doença, como doença de Alzheimer e outros, vão melhorar ou vão se sentir melhor ou vão ter melhor rendimento por isso. Por isso também não utiliza de maneira alguma, né? Além disso, né, tem o Stavigil, que é um remédio que é muito utilizado em pessoas que têm narcolepsia, que é uma doença, doença do sono. São pessoas que elas dormem com a facilidade muito grande, né? E além disso, né, a gente também às vezes utiliza essas medicações, pessoas que às vezes estão em um estado meio comatoso, você tem uma certa dificuldade de despertar, é uma possibilidade de se utilizar para ver se vai melhorar. Então ele tem um papel meio de ativar o sistema nervoso central, o cérebro, né, as conexões. Então é muito utilizado em algumas situações como essa. Mas para pessoas que não têm nenhum tipo de doença, também não está comprovado que isso funciona. Então só para vocês entenderem de uma vez por todas, não há evidência de um remédio que otimize, que potencialize, né? Vira e mexe, aparece na internet propaganda que aparece, ah, tu use tal pílula, tal médico descobriu, tal pessoa só ela sabe. Não acredite nessas mentiras. Às vezes são pessoas querendo vender produtos que não têm nenhum tipo de comprovação científica porque sabe que é uma necessidade da pessoa, as pessoas procuram isso no mercado e ele bota lá qualquer coisa num comprimido que pode até prejudicar a sua saúde e você às vezes acredita porque vê um vídeo bonito, alguma coisa desse tipo, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? É possível que um dia a medicina desenvolva isso? Sim, mas hoje em dia a gente não tem evidência de nenhum desses remédios melhorar sua capacidade, sua inteligência, sua memória. em especial uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.